Venha nas tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu amigo Tu tens tudo o que eu troco Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Olha nós, somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como o ano Nossas mãos Eu devo voar É a liberção, a lua É a liberção, a lua Viva o nosso amor E viva o nosso amor E viva o nosso amor E viva o nosso amor Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo voar Em direção à lua Em direção à lua Viva o nosso amor E viva o nosso amor Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo voar Em direção à lua É a liberção à lua Em direção à lua Em direção à lua Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, oh, oh E viva o nosso amor Oh, oh, oh E viva o nosso amor Oh, 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 oh E viva o nosso amor Oh, 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 oh Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo voar Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua